Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu duas decisões judiciais que impediam estudos de reestruturação urbana do Arco Pinheiros e da região central de São Paulo. O Ministério Público Estadual questionou a elaboração de ambos os projetos de intervenção sem estudo prévio do impacto ambiental. No STJ, ao atender o requerimento do município, o presidente explicou que apenas a conclusão definitiva das ações civis públicas que discutem os planos poderá responder sobre a real necessidade de elaboração do estudo ambiental, não sendo razoável considerar ilegais os atos do poder público antes disso. Já a terceira turma confirmou adoção para a família que recebeu uma criança recém-nascida e a escondeu da justiça por 10 anos. Os pais biológicos desistiram da guarda no curso do processo. A menina foi morar com a família adotiva após um tio paterno subtrair a criança dos pais que viviam em situação de rua e usavam drogas. Para a relatora ministra Nancy Andrigui, embora os vínculos socioafetivos entre a criança e os adotantes tenham como base uma fraude, o princípio do melhor interesse do menor impõe que seja deferida a destituição do poder familiar dos pais biológicos e deferida a adoção. E a segunda turma formou maioria para manter condenação do estado do Rio de Janeiro ao pagamento de pensão e de indenização de 500 mil reais por danos morais para a companheira e para cada um dos filhos do pedreiro Amarildo Dias de Souza, além de uma indenização de 100 mil reais a cada um dos três irmãos da vítima. Amarildo desapareceu em 2013 após ser levado por policiais militares para as dependências da Unidade de Polícia Pacificadora na Comunidade da Rocinha. O julgamento no STJ foi adiado por pedido de vista da ministra Assuzete Magalhães, única integrante do colegiado que ainda não votou. Porém, os votos podem ser modificados enquanto não for proclamado o resultado final. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!